Música Todo rosa Já foi moço de chapéu Já foi moça bem formosa Escondida atrás do céu E-oh, e-oh Porto rosa E-oh, e-oh É uma lenda de amor Amor? E isso não é bem assim E eu vou contar a história verdadeira Que aconteceu com a amiga da prima Da vizinha, da costureira Da tia, da punhada Da minha colega de noite Lá numa cidade ribeirna do Rio de Janeiro É noite de festa junina E a cidade inteira Comemora o som do rastapé Enquanto isso, lá no rio O boto cor-de-rosa sai das águas E vai assumindo a forma De um homem alto, muito forte Bonito Um peito peludo Uma mala grossa A dobro do chão de bela E com chapéu, afim de esconder o seu respirador No topo da cabeça E ele vai em direção à festa Lá chegando, ele escolhe a moça mais bonita Fixa seu olhar E vai chegando 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 Olhando, e aí E aí Cara que pensa em você Está todo tempo querendo te ver Já não sabe ficar sem você E no meio da noite Aí, enquanto a moça já tá molhadinha, caidinha, bem molinha, ele leva ela até o seu palácio, lá no fundo do rio. E depois de fazer um... Ele leva a moça até a beira do rio e volta a ser boto. Por isso é muito comum, principalmente nessas cidadezinhas, quando não se sabe quem é o pai, dizem que é do boto. Mas, ó, essa lenda do nosso folclore é muito presente entre a gente. A gente tem que estar esperte, porque tá cheio desses botos por aí. Mas esses não passarão. Não mais. Bom, por hoje é só isso. O meu tempo tá acabado. Então, deixa eu ver o que eu ia querer. Aplausos